Esse lance que tu falou da... Não tem corrupção em vacina e tal, cacete. Cara, e aquele lance lá do... Qual que é, então, a tua visão daquele lance dos caras querendo um dólar por vacina e os outros caras lá querendo comprar a vacina com mil por cento mais caro, sei lá. Ali foi um erro de digitação, cara, pô. Com até um carro, 20 mil. Você vai comprar um carro com mil por cento acima? Pois é, tem que ser meio... Nossa, aí é roubão muito. É tão bizarro que foi um erro de digitação isso aí. Foi consertado. Agora, o que eu falei. Primeiro, o Bolsonaro nunca comprou vacina sem estar autorizado na Anvisa. O vacina não estava autorizado, nem está até hoje. Entendeu? O que acontecia era... Ele que assina, vai, comprou. Isso é resolvido no Ministério da Saúde, o ministro faz a aquisição e despacha com o presidente. Mas o que eu estou dizendo é que a chance dele comprar vacina sem estar aprovado na Anvisa era zero. Eu lembro que vários empresários começaram a fazer lobby em Brasília, lobby do bem, para aprovar na Câmara e no Senado para eles comprarem vacina. E nenhum conseguiu comprar. Aqui, dono do Itaú, de todos os bancos, eu estou dando aqui um exemplo. Todos os paulistas, cariocos, grandes empresários mais fortes tentaram comprar vacina. Nenhum conseguiu. Por quê? Porque os institutos de vacina, as fábricas de vacina, as empresas, só venderam para governo. Isso foi muito claro. E esses atravessadores são todos picaretas. Era para estar todos presos. Quem ofereceu vacina não tinha para entregar, era golpista. Era vendendo terreno no céu. Não existia. Por isso que se o cara senta com o golpista ali no shopping center, ele vai pedir um dólar, mas ele vai pedir um dólar de algo que ele não vai conseguir entregar, que não vai vender e nem ele vai ganhar um dólar. Conversa de maluco. Isso não ia se concretizar. O que eu falei, se por um acaso isso aconteceu, esse funcionário que era do ministério, ele vai ter que pagar pelo preço. Agora, foi algo que foi comprado? Não. Nem chegou perto de ser. Entendeu? Aí você vai àquela reunião do Pazuello. Aquela reunião com o Pazuello, eu falei com o ministro Pazuello quando saiu a matéria. Ele estava na sala dele, desceu, cumprimentou o pessoal, o cara lá fez um vídeo, fez um vídeo, se por um acaso der certo, aí vocês publicam esse vídeo. Ele deixou um vídeo feito, se por um acaso der certo. No outro dia ele viu que o cara não tinha para entregar. Aí disseram, enquanto o Pazuello não queria sentar com o Butantan, estava conversando com o atravessador. É mentira. A conversa ali do Pazuello foi em março, aquele vídeo. Em fevereiro o governo já tinha comprado 46 milhões de doses da Coronavac no Butantan. Só que vai criar, você quando cria isso, pega. Entendeu? E você não vai nos fatos. Então assim, não existe. A possibilidade é nula, é zero. Agora, quantas pessoas quiseram comprar vacina? Todos? Todo mundo estava em janeiro, ali em fevereiro, do governo, fora do governo, gostava do presidente, perto, querendo oferecer vacina. Existia uma vontade de comprar. E se nessa vontade de comprar tinha algum funcionário mal intencionado, poderia ter. Entendeu? Mas, graças a Deus, não teve compra ilegal. Bom, de fato, não teve. Não teve, né? É, mas, se por um acaso... Qual era a relação? O funcionário mesmo disse, nunca vi nem o filho do presidente, não conheço o presidente, nunca tive com ele. Entendeu? Então, assim, não dá para você pegar... Igual, por exemplo, lá, teve um apresentador da Globo, estou dando um exemplo X, que foi pego negociando com um patrocinador, fazer uma campanha ali, aconteceu ali, não sei se foi provado ou não, ganhou dinheiro da empresa para oferecer ali testemunhal dentro do programa. No outro dia, é o seguinte, apresentador tal, ou do jornal tal, foi demitido, porque, talvez, ele tenha feito isso e isso. Com o Bolsonaro, não. O Bolsonaro é o seguinte, era Globo negociou propina. Assim, o governo negociou propina. Não, cara. Não foi o governo. Para você falar que foi o governo, tem que ter sido o presidente, ou o ministro, ou um filho. É, não dá para você pagar lá embaixo, não. Ah, se foi um cara errado, afasta, Polícia Federal vai para cima dele, coloca aí no canto da parede, vê o que é que teve. Então, isso é diferente. Aí, quando você vê todos os jornais no outro dia, governo negocia um dólar de propina. Isso pega na pessoa, na população. Entendeu isso? E eu disse, isso é fake. Não pode colocar isso como se fosse na conta do governo. Está errado. E aí, quando tu vê uma parada dessa lá, tu, como ministro da comunicação, cara, o que que tu faz? Ah, eu fico mais uma, né? Mais uma todos os dias. Tem 10. Você acorda, quando você lê, fala, caramba, não estou nesse país, não.